Uma operação da Delegacia do Meio Ambiente identificou animais domésticos em situações de maus tratos em várias zonas de Manaus. Cinco são cachorros desnutridos e com infecção parasitária e dois são cavalos maltratados. Até um canil clandestino foi identificado. Os animais estão sendo acompanhados por veterinários. Os responsáveis vão responder por crime ambiental. E hoje encerra o festejo de São Sebastião com a procissão e a missa campal no centro. Juscelio Paiva está acompanhando. Boa tarde, Juscelio. Muita gente por aí? Muita movimentação, inclusive foi assim o dia todo. Já teve missa aqui na igreja de São Sebastião e a movimentação também foi para a procissão. E reuniu muitos fiéis católicos aqui no Largo de São Sebastião, no centro da capital. Isso porque hoje é o dia de São Sebastião, o padroeiro dos militares e também o protetor da humanidade. Nós conversamos mais cedo também com o Frei Paulo, ele que é o pároco da igreja de São Sebastião, e falou da importância desse dia para os fiéis católicos. Nós estamos já, estou desde o dia 11, nesta presença bonita da igreja que se compromete neste ano do laicato. Ou seja, o serviço que a igreja presta aos cristãos leigos e leigas na sociedade, na igreja, sendo sinais, testemunhas, ser sal da terra e luz do mundo. E lembrando, Priscila, que quem não vai participar da procissão, pode vir que daqui a pouquinho também vai ter a missa campal aqui mesmo, no Largo de São Sebastião, e logo em seguida vai ocorrer a última noite de Arraial. E hoje também vai ter um leilão de um boi. O Frei Paulo já avisou, então, quem está em casa nos acompanhando, pode vir para cá, para o Largo de São Sebastião. Eu volto com você, Priscila. Obrigada, Jusceli. O esquenta da banda do jangadeiro já começou, mas apesar do clima de folia este ano, a SSP tomou algumas medidas de segurança para a festa não terminar mal. O jangadeiro, esse boneco de mais de 3 metros de altura, saiu às ruas do centro. E por onde passou, chamou a atenção. O jangadeiro é um figurão do carnaval amazonense. Como é que é carregar o jangadeiro, participar do jangadeiro? É uma alegria, todo ano eu faço isso. E o calor é grande? É grande. Mas vale a pena? Vale, sim. O calor? Ah, o sol faz parte do cenário carnavalesco. A banda é tradicional aqui no centro. Existe há mais de seis décadas. E hoje foi só o esquenta, que valeu um brinde. Esse é o gole da abertura? Com certeza, esse é o primeiro gole. É inevitável, o clima de folia está no ar. Para esse pessoal, o carnaval já começou. Mas para garantir a segurança dos foliões, este ano a Secretaria de Segurança Pública do Estado decidiu tomar algumas medidas. Uma delas é que as bandas de rua só vão poder ser realizadas até às 11 horas da noite. Além disso, estão proibidas as entradas de espeto de carne, garrafas e copos de vidro e objetos pontiagudos. Mariolino Brito, delegado-geral, é um dos fundadores da banda do jangadeiro. É a preocupação que as pessoas se divirtam, legal, para que essas coisas aqui, são elementos que podem acontecer mal, saiam de circulação. A banda mesmo vai ser no dia 27. E para esse carnaval ser inesquecível, os foliões querem principalmente... Paixão para todo mundo! E olha, nesse fim de semana, a Praça da Saudade, no centro, recebe a quinta edição do Festival de Flores de Olambra. Um colorido singelo e perfumado. Sentindo o perfume aqui, você se apaixona, não tanto pela planta, mas pelo perfume, que é uma coisa delicada. Às vezes você não percebe, só tu percebe o cheirinho dela quando você tem paixão por planta. Obras perfeitas da própria natureza, e mais que isso, elas representam uma relação de amor para muita gente. Muitas das vezes nós chegamos em casa estressados, cansados, e sentamos em um jardim, em plantas que cultivamos em casa, e conversamos com essa planta. Você pode não ouvir a voz dela, mas com certeza você vai sentir a troca da boa energia dela. Uma diversidade de flores e plantas reunidas em um só lugar. Todas essas espécies vieram do sul do país, e o detalhe é que todas elas se adaptam facilmente ao clima da região norte. Nós trazemos diretamente de Olambra uma variedade com mais de 200 espécies, entre flores e plantas, e lembrando para o público amazonense que são flores e plantas que se adaptam muito bem ao nosso clima. São mais de 200 opções. As flores que têm mais destaque são as orquídeas, roseiras, violentas e begônias. Já as plantas preferidas são as palmeiras e os cactos. Os preços variam entre 6 e 89 reais. A dona Maria aproveitou para fazer as compras para o jardim dela. Aí eu estou aproveitando, né, para ver se eu consigo comprar algumas, para eu levar para casa. Além da venda de flores e plantas, o evento também tem praça de alimentação, pula-pula para crianças, e à noite tem atrações musicais. A Expo Flores Manaus vai até o dia 4 de fevereiro, na Praça da Saudade. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.